Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Joga o Dambuco alto, que eu quero puta na buduca, mas eu vou catucar, eu vou catucar, vem cá gostosa do Dibuco. DJ Freitas, que magrinho, gostosinho, hein? Passa na partida pra te deixar louco, mas eu vou catucar, eu vou catucar, eu vou catucar.